De onde ficou essa? Centurião Petrônios! Senhor Arimatea? Que bom encontrá-lo. Está ocupado? Não, indo beber alguma coisa na hospedaria. Me acompanha? Será um prazer. Bebendo fica mais fácil tratar do assunto que preciso ter com você. Vamos? Com licença. Pois não? Outra jarra de vinho, por favor. É pra já. O senhor disse que tinha um assunto delicado pra falar comigo. Sim, por isso pedi mais vinho. Pra tomar coragem. Então o assunto é sério? Muito. Com licença. Tchau. Tchau. Por favor, fale. Pelo jeito, ainda não a encontrou. Pelo jeito, está fugindo do assunto. Por favor, fale o que deseja. É sobre minha filha. Algum problema? Peguei demorar aos beijos com aquele soldado, Caius. Beijando? Sim, beijando. Espero que tome providências para que isso não se repita. Para vocês humanos isso pode ser normal, mas para uma moça judia significa a perdição. Então, conto com sua descrição. Perfeitamente. Mas antes tenho que lhe contar outra coisa. Sobre o soldado. Sobre sua filha. A vi com Caius na Fortaleza Antônia mais cedo. Estava junto de Helena e Salomé. O quê?